Aqui, o espetáculo da Mãe Natureza, é o princípio da vida de todo um ser, os espermotozoides Correm, lutam e buscam o útero da Mãe, Mãe toda cheia, feliz, o ter em seu ventre, o Mãe é jovem Já com a nova mente do fim de sua Mãe, este anjo está pronto para lidar-nos Mães, alegria-se para a alegria, louvá-te-se em Jesus Fantástico, Mãe, existente, e minha vida, o meu Deus Tudo bem, tudo bem, cresce, muito lindo Mãe, existente, e minha vida, o meu Deus Mãe, existente, e minha vida, o meu Deus Mãe, existente, e minha vida, o meu Deus Todos os seres que nos abençoam e os cargadores E o meu Deus Mãe, existente, que nos abençoam e o nosso Deus Mãe, linda figura A criança cresce Levada à igreja, aceita os mandamentos Assim, comai comente, este é o meu corpo Amém, aceita A terra, a terra É sua vida É sua vida A criança, que eu vejo A criança, que eu vejo A criança, que eu vejo Pela esfera A nossa vida A criança, que eu vejo O maluco O que eu vejo O orgulho maior. Esperança. O que será o que será? A grande dignidade. Festa aos debutantes. Aos 15 anos. Mãe. Proporciona a festa. Amigos. Parentes. Todos festejam. Mãe presente. Amiga. Chegada a hora. Tempo de faculdade. Um passo para o futuro. Mãe. Sacrifica. Poupa. Economiza. Suas noites mal dormidas. Acorda aflito. Levanta. A cama de seus filhos vazia. Tanta dor. Chora. E espera. Universidade. Domingo. Esperanças. Perguntas. Desejos. Investimentos. Murmura a mãe. Abençoe Deus estes nossos filhos. Com a benção da sabedoria e da inteligência. O planeta, a terra depende destes jovens. Combate a droga, a bebida, a corrupção, pela salvação. E assim, cego o destino. Já adulto, ainda jovem, conhece a sua alma gêmea e se fazem namorados. Lindos sonhos, floridos, atrevidos. Realidade da vida. Conhecem a paixão. Falam das economias. Como comprar a casa. De curar a casa. E fazem planos para seus filhos. Casa. Grandiosa obra. A essência natural. Para se constituir. Diz-se Deus. Casai-vos e multiplicai-vos. Assim, pelo santo matrimônio, a esposa se prepara para ser mãe. Fazem aliança e juram-se da vida. Em seus dedos, um testemunho vivo para uma mulher. Dizendo que passará de mãe para a filha. E sobre a cauda de seu branco estudo, a exaltação à dignidade. Durante o altar do Senhor. Mamãe jurinha. Dizendo a ser do piado. De uma grande vantada. Sete filhos. Mircos, Lauren. Aline. Cássia Karen. Andresa Querida. No esplendor. Do povo. Família Más. Maio 13. 2014. Feliz dia das mães. Com votos de fraternas felicidades. Nas orações do Padre Manuel. Mãe é tudo. Tudo de bom. Feliz dia das mães. Efimese do Padre Manuel. 하는 будe o Padre literature. Todos de falam. Em容. hhhh. Mãe querida, mãe guerreira, mãe cluta, mãe sofrida, mãe verdadeira, minha mãe, mãe presente, que sofre calada, por vezes mal amada, não compreendida, mesmo triste, acredita, insiste, esta é minha mãe. Seu filho cresce, nele sempre vê uma criança, fala com Deus, faz promessa, seu filho envelhece, para ela sendo um menino. A minha mãe, cansada, humilhada pelos filhos, calcada. Em seu melhor momento, fica feliz, sorri, o mundo quer abraçar, de repente, falta o pão, leite, o filho na escola vai mal. A minha mãe, mãe, teu filho te pede perdão, sua alma o diz, o que sempre quis, mas hoje está feliz, meu pai, e diz, Perdoa-me, mãe, perdoa-me, mãe, por amor de Deus me perdoa, por favor eu te peço, nesta loucura regresso, quer te amar, amar, amar. E os teus braços mereceram, o teu amor mereceram, e na luz desse amor, no amor do filho, ao amor de mãe, toma a flor que diz, feliz dia das mães, feliz dia das mães, feliz dia das mães, feliz dia das mães. A todos das mães, do céu, na terra ou no mar, feliz dia das mães.